Jesus amado, nosso divino, que é eterno, nossa vida, que é eterno, nossa vida. Jesus amado, nosso divino, que é eterno, nossa vida, que é eterno, nossa vida, que é eterno, nossa vida, que é eterno, nossa vida. Jesus amado, nosso divino, nossa vida, que é eterno, nossa vida. Jesus amado, nossa vida, que é eterno, nossa vida, que é eterno, nossa vida. Jesus amado, nosso divino, nossa vida. Jesus amado, nossa vida. Jesus amado, nossa vida. Música 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 Música